Oi gente, tudo bem? Hoje a receita de hoje nós vamos fazer um sorvete de gelatina e a gente vai precisar aqui de uma gelatina da sua preferência, sabor, uma lata de leite condensado e uma de creme de leite, tá? Daí a gente vai precisar aqui 250 ml de água em temperatura ambiente e aqui 250 ml de água morna. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui a nossa gelatina aqui dentro. Colocamos aí, né? Agora a gente vai pôr o nosso copo de água morna, vamos bater um pouquinho. Ó, já batemos aqui, agora nós vamos colocar o outro copo de água e o creme de leite. Agora nós vamos bater. Ó, a gente bateu, agora a gente vai colocar o leite condensado. Agora nós vamos bater. Olha só, já batemos aqui, tá? Nosso sorvete. Agora a gente vai levar um potinho, ó. Ó, eu peguei esse aqui. Você põe num potinho que você tem aí, tá? Vamos despejar aqui, ó. Nós vamos levar ao freezer agora por três horas, tá? Depois nós voltamos para continuar a receita. Então, gente, acabei de tirar aqui, ó. Tá? Ficou assim. Vou pegar com uma colher aqui para vocês verem. Ó, ele ficou tipo um mousse, uma gelatina cremosa, ó. Tá vendo? Ó. E o que a gente vai fazer? A gente vai bater na batedeira por uns 15 minutos, tá? Vou virar todo ele aqui. Vamos bater. Ó, gente, bati aqui por 12 minutos, tá? Vai depender dessa batedeira. Como a minha não é profissional, ela tem que bater um pouquinho mais, tá? Ó, ele fica bem cremosinho. Daí eu vou colocar esse aqui, nesse potinho aqui, tá? Depois eu mostro para vocês como ficou. Ó, gente. Agora eu vou levar a congelar. E depois eu mostro para vocês. Agora que a gente já bateu aqui, né, nosso sorvete, a gente vai adicionar um pouquinho de liga neutra. Ó, só para encher aqui, tá? Ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É bem baratinho. E a gente vai colocar também um pouquinho de amostate. Ó. Agora nós vamos bater novamente. Ó, batemos aqui. Agora vamos colocar no nosso potinho. Prontinho. Aqui. E dá para ver que ele já ficou bem cremosinho. Ó. Sobrou aqui. A gente vai pôr no outro potinho, tá? Agora eu vou levar o freezer. Depois eu mostro o resultado final para vocês. Agora eu vou pôr aqui. Olha, gente. Aqui já rendeu mais um potinho. Deu um litro quase, ó. Tá? Faltou aqui um dedo, ó. Vamos levar ao freezer. Ó, gente. Vim mostrar para vocês. Esse aqui é um sorvete sem... Sem liga e sem emulsificante, ó. Ele fica assim. Ó. Fica bem cremoso até, ó. Tá bom? Ó. Então, gente. Passaram-se as horas, tá? Agora eu vim mostrar para vocês aqui, ó. Como ficou o sorvete que a gente fez. Com o emulsarbe. E com a liga. Tá, ó. Ficou assim. Agora eu vou tirar uma provinha aqui para vocês verem. Vamos ver, então, como é que ficou. Ó. Esse aqui é o nosso sorvete. Um emulsarbe e liga. Ó. Ele ficou bem com o aspecto do sorvete, ó. Ó. Vou tirar um pouquinho mais, ó. Bem cremoso. Olha só. Super bacana. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tá vendo? Façam aí que vocês vão gostar. Olha só como ficou. Olha só, gente. Ó. Esse aqui é com a liga. E o emulsarbe, ó. Olha como ele fica super cremoso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Vamos lá.